Você tá decidida a não deixar eu gravar, enquanto eu não te der uns pegas, é isso? Tá sentida? Porque eu não correspondi aos seus pegas? Uns pegas! Oi, colegas! Bem-vindos a mais um Fofoca na Caminha Rosa com o Titi Adri. Aquele videozinho da noite que vocês já conhecem, que a gente se joga aqui na caminha e vamos fofocar para um da vida do povo. E que a gente conversa e não só dou notícia dos famosos, fofoca, mas eu sempre debato algum assunto com vocês, dou a minha opinião. São vídeos mais opinativos. Hoje vamos falar de GK que tá dando o que falar, gente. Olha, ai cara, eu acho que as pessoas na internet... Gente, eu juro que eu custo acreditar que em 2022 ainda tem a gente tão burrinha nessa internet. Não é possível, gente. Porque assim, a GK tava com toda aquela tour da lace, né, que ela pôs. E aí também ela tinha descolorido a sobrancelha. Gente, isso tudo, assim, claro, as pessoas estavam falando da aparência dela e tal, que tava estranho. Mas gente, isso tudo marketing, mores. Marketing. Ela ficou uma semana saindo nas páginas de fofoca o tempo todo. Aí ontem ela fez uma live, aliás, divertidíssima. Eu me diverti na live com o Lucas Rangel, o Lucas arrancando ela da cama. Aí dando banho nela pra ela tirar a lace, pintando a sobrancelha. Então assim, gente, isso tudo faz parte do trabalho. A GK, não sei se vocês sabem, né, quem acompanha desde o começo. GK é humorista, gente. Ela é humorista. Ela era da turma do Carlinhos Maia. GK é humorista. Ela virou influenciadora, lógico, mas ela é humorista. Então assim, as pessoas ainda levam muito a sério tudo que os influencers fazem na internet. Muita gente ainda não entende que é trabalho, que não é vida real. Eu acho que vocês ainda têm a noção, sei lá, vocês acham que o que vocês veem nos stories é real, gente. Não é. É trabalho. É que nem eu vi hoje uns posts nos Instagrams de fofoca, né, do Pedro Avelar. Não sei com que menina. Aí o povo falando que ele usou a Mário Menezes, a Mário do Prechicão. Coitada da Mário, deve estar sentindo mal. Gente, aquilo foi marketing. Não teve nada. Aquilo foi marketing. Eles fizeram um monte de vídeo de casal se beijando, tudo. Por marketing, pra engajar. Eles mesmos deixaram claro que eles eram só amigos. Era nítido o que eles estavam fazendo pra engajar os perfis. Então assim, eu fico muito chocada ainda, como em 2022. Vocês acham que os casais são reais? Vocês acham que trollagem é uma coisa que não é combinada? Vocês acham que as lives ou as brincadeiras feitas não são combinadas? Gente, eu fico chocada. Mas por que que eu tô falando tudo isso? Porque a GK fez essa live com o Rangel e hoje de manhã ela fez uma outra live dançando muito louca. Fazendo um monte de palhaçada. E de novo, ela é humorista, gente. Isso faz parte do trabalho dela. Vocês acham que a GK, ela é 24 horas por dia doida, surtada, só fala besteira. Uhul. Gente, é óbvio que não. Ela é humorista. Vocês acham que o Whindersson Nunes, que é humorista, é uhul na vida dele? Gente, o Whindersson sofre de depressão e o cara é humorista. Então, eu acho que esse é o maior parâmetro pra vocês entenderem que o que tá na internet não é vida real, é trabalho. O Whindersson faz as pessoas rirem na internet. Na vida real, o cara sofre pra caramba, sofre de depressão, perdeu o filho, um monte de coisa. Então, assim, eu fico chocada. E aí, a GK fez essas duas lives muito louca, gente, dançando, dando cambalhoto, falando besteira e tal. E as pessoas começaram a mandar mensagem pra mãe da GK. Olha como a internet é sem limites, cara. Primeiro que eu falei, né, de acreditar em tudo que vê, não entenderem o que é trabalho, né, o que é real. Segundo, a pessoa ir no perfil da mãe de alguém, falar alguma coisa, você perdeu toda a noção do mundo, meu amor. No perfil da mãe da GK, falar pra ela que a GK não tava bem, que a GK tava precisando de ajuda, que a GK tava louca nas lives, que a GK não tava falando coisa com coisa, que ela tava dançando que nem uma louca, que ela devia tá drogada ou bêbada, que a mãe dela tinha que cuidar dela, tinha que dar tratamento pra... Gente, olha, pelo amor de Deus, é óbvio que a GK tava fazendo danças malucas e falando besteira pra entreter. Pra entreter você que tá assistindo, é óbvio que é pra entreter. É óbvio que a trabalha, ela é humorista, ela não é assim, gente. Olha, é bizarro. E aí ela, no meio da live, ela parou as palhaçadas, pra vocês verem como é trabalho, como a pessoa não é assim. Não, a GK não usa droga, gente, a GK não tá loucona na vida real. Ela tava fazendo o trabalho dela, que é ser humorista e fazer palhaçada. Só que aí, pra vocês verem como isso é trabalho, que na hora que teve que ficar séria, que tava falando um monte de besteira, ela parou a palhaçada na hora. E aí ela parou no meio da live e falou sobre isso, sobre as pessoas entenderem isso e mandarem mensagem pra mãe dela, que é o cúmulo. Vou jogar o desabafo da GK, joga. Uma coisa pra vocês, de verdade mesmo, assim, falando sério, assim, sem brincadeira mesmo. Gente, número um, eu não bebo, tá? Número dois, eu não uso droga. Número três, eu não tomo remédio, eu não tomo nada. Eu sou só uma pessoa que, assim, tá feliz, sabe? Eu tava super feliz aqui, escutando uma música que eu escuto toda vez. Gente, pelo amor de Deus, eu só tava fazendo uma live aqui, fazendo graça pra vocês, entendeu? Só que, assim, minha mãe, gente, é uma mulher que ela tá lá na Paraíba. Eu sei que vocês adoram ela, eu sei que vocês amam ela. Eu não sei se tá com som, é, tá com som, tá? Eu sei que vocês amam minha mãe, vocês adoram minha mãe. Mas, gente, quem é mãe aqui vai saber, tá? Minha mãe tá lá na Paraíba, tá? Ela tá fazendo as coisas dela, ela é uma pessoa que vive a vida dela normal. Então, gente, quando eu tava fazendo a live aqui dançando, ficou um monte de gente, minha mãe me ligou desesperada pra mim, perguntando o que tinha acontecido, porque tinham várias pessoas mandando coisa pra ela, mandando eu ajudar, ela me ajudar, dizendo que eu tava transtornada, dizendo que eu tava bêbada, dizendo que eu tinha usado droga. E não, gente, eu só tava cantando e dançando aqui, entendeu? Então, assim, não fiquem envolvendo minha mãe nessas coisas, porque quem é mãe vai entender, entendeu? Tipo assim, imagina você ter uma filha que tá longe, e aí começa a chegar um monte de mensagem de pessoas aleatórias na internet, tipo assim, pra minha mãe, como se eu tivesse louca tomando remédio. Gente, nem pré-treino eu tomo, gente. Só tava feliz. É porque, assim, eu acho que vocês devem estranhar que existem pessoas que são felizes ouvindo música e tudo mais. Aqui o que eu tô tomando, ó, é o whey. Eu mostro pra vocês fazendo. Isso aqui é água. Gente, tá? Isso aqui é água. Gente, são três horas da tarde e uma quarta-feira. Eu não tô bêbada, eu não tô louca. Eu não tô tomando remédio. Eu não tô fazendo nada. Eu tava dançando aqui e fazendo graça pra vocês. Entendeu? Mas, tipo assim, ficar mandando pra minha... Gente, a minha mãe ligou pra mim. Ela achou que eu... Sei lá, gente, que tinha acontecido alguma coisa muito séria. Porque, pelo amor de Deus, gente... E outra coisa, gente. O negócio que eu faço todo dia aqui pra vocês... Precisa disso, pelo amor de Deus, gente. Ai. Tá foda, viu? Tá foda. Gente, olha... É surreal. Cara, vocês precisam... Olha, ouçam Titi Adri, gente. Vocês precisam entender que o que vocês veem nos stories não é a vida real. É o trabalho das pessoas. As pessoas precisam engajar, gente. O que é engajar? É fazer coisas. Criar coisas o tempo todo pra aparecer na mídia. Pra estar no superfície de fofoca. Pra estar na boca do povo. Pra as visualizações dos stories subir. Isso é engajar, gente. Eu não faço isso porque... Eu não tenho saco pra fazer isso, gente. Eu não tenho paciência pra ficar criando história. Pra criar casal. Pra fazer palhaçar. Não tenho paciência, gente. Por isso que eu resolvi dar notícias sobre as pessoas. E não ficar criando conteúdo. E, óbvio, meu engajamento não vai ser lá no alto. Porque eu não crio milhões de cenas. Eu não crio situações. Porque eu não tenho saco, gente. Mas esse é o trabalho das pessoas. Elas têm que engajar. Elas têm que criar situações. Elas têm... Porque, gente, a internet virou isso. Antigamente, se alguém fazia um casal fake, acabava a carreira, gente. Eu tenho, ó... Sete anos de YouTube. Quando as pessoas faziam um casal fake... Meu Deus, cara. Nunca mais essa pessoa tinha carreira na internet. Hoje em dia isso é normal. Todo dia tem alguém fingindo que tá namorando alguém. Todo dia tem alguém beijando na boca de alguém. Sendo que não tem nada com aquela pessoa. Mas só beija quando tá gravando. Então é normal. E da GK, ela é humorista. Ela vai dar cambalhota em live. Ela vai falar besteira. Ela vai surtar. Ela vai fazer que nem ontem. Tomar banho muito louca na live. A cola não tá saindo. A cola não tá saindo. É o trabalho dela. Ela é humorista. Agora, você pegar e mandar mensagem pra mãe dela... Gente, se coloca no lugar de mãe. Imagina você. Vamos pensar. Pessoas começam a mandar mensagem do lado pra sua mãe. Falando que você é uma drogada. Que você bebe. Que você não sei o quê. Cara, parem. Peguem mais leve, gente. Guarda sua opinião pra você, velho. Se você acha que as coisas que a GK faz é loucura, você não acompanha. Se você não gosta de ver palhaçada, de ver as coisas que ela cria, não acompanha. Mas mandar mensagem pra mãe dela. Gente, imagina a cabeça dessa mãe. Como ela falou. Tá lá na Paraíba fazendo as coisas dela. Abre o Instagram. Tem um monte de mensagem falando que sua filha precisa de ajuda. Sua filha não tá bem. Sua filha tá drogada. Sua filha tá bêbada. Sua filha... Imagina uma mãe ler essas coisas. Pelo amor de Deus. Olha, gente, a internet tá cada vez pior. Já sabemos disso. Mas olha, sem condições, mano. Sinceramente, sem condições. Eu desejo o melhor pra GK. E eu desejo que essa internet pare de atacar pessoas. E eu desejo que essa internet entenda. Separe o que é vida real do que é trabalho. Porque, gente, 2022. Vocês não conseguiram entender isso. Vocês acharem que as trollagens... Trolei meu namorado. Que estou ficando com outra pessoa. Que traí ele. Que não sei o quê. Que terminei o namoro. Vocês acharem que isso não é combinado em 2022? Vocês acharem que todo dia a pessoa que cria casal novo não é combinado? Pelo amor de Deus. Bora evoluir, colega. Só joguei. Qual a opinião de vocês sobre tudo isso? Vocês acham que a GK tá passando por muita coisa, né, gente? Muita crítica. As pessoas pegaram no pé dessa mulher mesmo. Que loucura. Comenta aqui embaixo. Vocês sabem que nesse canal vocês têm esforço livre pra comentar tudo que vocês quiserem. Então, bora comentar aqui embaixo. E é isso, meus amores. Eu vejo vocês mais tarde. Assim que tiver treta, eu tô aparecendo. Beijo, beijo, beijo. Eu amo muito, muito, muito vocês. E ful...